Vinte anos faz que deixei meu lar, na mais cruciante dor da falsidade. A dor foi tão cruel, que fiz um papel de um homem covarde, deixei o meu filho tão pequeno ainda, saí como um louco pelo mundo. Sinto lágrimas descer, por alguns dizer que sou um vagabundo. Uma certa noite eu estava bebendo, lamentando a sorte e rindo da desgraça. O moço que eu via se fez meu amigo, pra beber comigo pediu uma taça. Pensando em seu nome mostrou-me um retrato, apesar dos anos lembrei no passado. Aquele que estava junto a minha mesa, era com certeza meu filho adorado. Contou-me sua vida com muita tristeza, e seu pai com eles não morrava mais. Quero que ele volte, mamãe, ainda vive, eu juro que tive pena, ô rapaz. Sabes quem eu sou, assim respondi, se quer minha bênção aqui restarei. Eu sou seu pai, és meu filho querido, mas com sua mãe não reconcilharei.